Vou ganhar 20.000, mas ainda peguei mais 1.300 aqui de sacrificar, porque eu sou ganancioso mesmo, velho. Aí sim, hein? 20.000 garantido. Agora se é daí que a atrição está comendo, velho. Ok, ganhei a lâmina do Ogro também. A lâmina do Ogro foi usada pelos anões do caos para subjugar os reinos das montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao Velho Mundo, ainda é um mistério. Eu tenho arma? Não, então... Nossa, agora que eu vi o ataque do Belacore, ele dá uma multi-penalidade mesmo. Interessante. E esse escudo verde aceita PNN, eu vou ver. Agora que eu vi que se duvidar eu consigo pegar a praga, hein? Eu vou... eu vou pagar o seu empréstimo, tá? Não precisa que eu pegue. Eu vou pagar, eu vou pagar. Com juros, então. Tá bom. Pois vai, daí o cara vai pagar aí. Tá bom, tá bom. Olha só, 2.869, hein? Isso daqui é melhor do que investir na bolsa, pessoal. É isso. É, velho. Quem fala que servir o caos não compensa? Tô motivando o pessoal a ser agiota aí no chat. Agiota já é crime, pessoal. O bônus aquático é tirar a penalidade de movimento reduzindo ao andar sobre a água. Sim, então. Tô ligado que é isso. Mas podia falar quando você tá sob o bônus e quando você não está, tá ligado? É igual quando você tem essas skills de frenesi, por exemplo. Ah, o frenesi está ativo. Agora ele não tá. É bom ver quantas coisas estão acontecendo. Ou o bônus de high ground. Também é uma coisa que fica escondida no jogo. Finalmente nível 3 aqui, cara. Você acha que esse meu Sleekin Skid, ele consegue com essa tropa atacar Prime? Não, porque você não tem monstro pra atacar no mesmo turno. Aí você vai ter que construir a Riette ou Torre de Cerco. E aí, um turno parado, ele ataca você com os dois exércitos. Mas eu vou atacar... Nossa, forte. Seu Stroke tá com defesa. Ah, mas é torre do cavaleiro. Você já tem um negócio de invocar rato com o herói? É... Invoca lobo, quer dizer? É... Invoca lobo, quer dizer? Não, tá nível 1 ainda. É, mas é da morte. Tem ali, ó. Invoca lobos e ratos. Ah, não. No... No... No Trot, sim. Então, ataca forte aos Trotsky. Será que ataca lá? Ataca. Será? Ataca. Sim, Sr. Sorn. O cara é do demônio. Só sabe se não vai dar certo se atacar. Verdade, cara. Salvamos. Olha lá, cara. Nossa, tá gigantesco, ó. Imagina que deve ter 5% pra gente. Nossa, não tem ameaça... Não, tem duas ameaças vindas de baixo. Eles têm muitos cavaleiros, mais cavaleiros e alguns arqueiros. E mais cavaleiros. É, só se vive uma vez. YOLO, exatamente, Meg. Só o quê? Só se vive uma vez. Boa. Vamos atacar o Forte Ostrosk. 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 Zangjang, certo. Os monstros é esse Clamofos aí que fornece. Estão falando que eu vou passar todos os monstros pra você. Não, não vou passar todos os monstros pra ele, não. Isso, aí o cara não joga. A facção é dele, velho. Daí eu não jogo, né. É, eu vou passar a mesma coisa que eu passei antes. Dois... Dois ogros. Dois ratos. Eu controlo um aqui. E os escorpiões ficam comigo e eu vou mandar um esquema escravo pra ele. Ó, segura... Faça os heróis, não. Segura todas as suas unidades, Zé, olhem. Do lado esquerdo aqui. Vai ativar... Deixa todo mundo aqui do lado esquerdo. Uhum. Aí, se eu fizer isso, pessoal, eu não jogo, né? Mais fácil. É, tem que deixar o cara jogar. A facção é dele. Aí eu fecho e... Aí a gente ataca, ó. Essas três passos da muralha aqui. Você manda os seus heróis e eu vou mandar o esquema escravo lá pra segurar os tiros. Eu vou mandar os heróis e a praga. Aí espera primeiro os heróis subir e depois se manda praga. Porque aí os arqueiros vão estar distraídos. Tá. Então vamos iniciar a batalha. E aí depois que o... Pode dar start. Depois que o... Depois que a gente distrair ali as muralhas dos caras, aí sim a gente quebra o portão. Ah, dá pra avançar por aqui, ó. Aqui é... É invisível. 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 Curiosamente a gente não colocou ninguém na muralha agora, parece. Oi? Não tem ninguém na muralha. Olha lá. Oque hakahe. Vamos, oque! Ah, apareceu. Oque hakahe-sanslaces. Cara, voa a avanção nesse povo aqui, hein? Pode ir... To aqui de... de alvo, mano. Vamos, que escravos. Usem as suas cabeças como um escudo. Cara, eu fiz Queim em escravos Aí, chegamos Sacerdote de Ursum Tome esse pentão aí Não faz nada Ah, você tem esse negócio? Ah, eu peguei com o meu carinha Tem carga, pô, essa aí ou é pra seguir? A jada é de dentro do inferno Isso é bom, hein? Você mandar no portão com as coisas de aglomerar Sobe a praga aí na escada do meio agora Deixa os dois heróis batendo no herói deles Cara, o meu bichão não sobe a escada, legal Que bichão? Ah, não, porque ele é monstro Nossa, pô, aqui é fácil dele, ele tem sentimentos Mas é que ele é, mano Ó, os arqueiros deles viraram agora pra acertar a gente Ali, os que estão lá na frente Pega uma ratalhada e manda aqui, ó Eu vou deixar os lobos lá no outro lado Pra ver se eu distraio eles pra trazer mais gente pra lá Ok, então Esse daqui é o herói dele? Sacerdote ursum Os escravos, como você pode imaginar, eles já estão querendo correr Obviamente Os arqueiros deles estão anotados nos meus lobos aqui Por enquanto Tá, já vou começar a avançar esses caras pela muralha então É, por enquanto foca em lotar a muralha Que eles vão ficar atrás da arqueira aqui pra tentar ajudar Cara, posso dar essa aqui em cima? Posso? Tô tacando vento nos arqueiros deles Ih, errei Acerta lá embaixo Tipo, imagina, não pega Só se fosse aquelas que vêm do céu, aí acerta Aí, agora é só passar pros arqueiros do meio aí, ó Aí a gente pode ir pro portão O sacerdote deles tá voltando pra muralha aí, o que tá com pouca vida Eu tô batendo outro portão, ó Só pra servir de distração Pros cachorro Cachorro Chegando as chuvas e as chuvas de imundação chegaram Aqui não imunda não, mano É, fazendo assim ficou bem melhor, hein Vai ter que esperar pra atacar o portão, senão dá ruim A parada tem pistoletos tomando bastante flecha já Pode mandar lá Se bem que eu acho que agora os arqueiros dele estão meio perdidos Eu vou quebrar o portão, ó Você consegue invocar o ogro daí de cima? Consigo Invoca atrás do portão, então não lá dentro E manda ele bater lá Aí beleza, pegou os arqueiros lá do outro lado agora Ogros criados Nossa, os cavalinhos já Ah, você criou lá dentro, era pra criar atrás Ah, pensei que você tinha falado pra cá dentro Invoca os lobis ratos aí Do seu herói também Dentro Não, dentro eles vão morrer pra cavalaria Hum Bom, a gente tem uma galera lutando lá dentro Sei lá Aí mais eles batem no portão aí Nossa, meus, meus, ah não, são os espelhos escravos Quase Pensei que tinha sido as pragas que estavam Agora a gente vai ao portão enquanto os arqueiros estão distraídos Nossa, zanguijão Você é estrategia Tem que ser, né, velho 200 anos jogando isso aqui também, né? É Tem que manjar, cara, eu não manjo muito não A menos que esses caras correram, estão lá embaixo Fugindo, provavelmente Tem uma ratalhada na muralha aí que você pode mandar mais pro meio pra brigar aí Aham, eu tô mandando aqui Tô mandando esses caras aqui de... Boa noite O herói deles tá aqui ainda, cara Ah, ele voltou aí pra brigar Porra Deixa os ratinhos comendo o portão Abriram o portão Eu abri do outro lado lá Não vai dar pra fazer muita coisa Só fui te extrair mesmo Só menos que eles trazem aqueles arqueiros ali Se eles trazem aquele arqueiro vão pra cima Não, tô tentando pegar esses bombardeiros aqui, sabe? Os pequenos dele abriu o portão Se os cachorros voam lá pra dentro Tem que colocar eles no portão de novo Porque ele não tá dando pra bater no portão Às vezes acontecem esses bugs Eu tenho que voltar e ir de novo? Não sei se dá pra voltar não, mas tem que bater no portão Eu não tô conseguindo mandar o zogo bater Bom, os arqueiros tá quase tudo morto aí na muralha Já tá bom Pega essa rataira que tá aqui nesse ponto aqui Maneu de pegar esse cara aqui Explosivo Quem? Tem uma rataira mais pra direita na muralha ali Ah, sim Ah, você tá ali pelo outro portão? Não, eles tão fechando o portão, cara Não é que eu tô vendo que você tá com todos os moços pro outro lado? Ué Esse aí tá aberto Qualquer coisa Dá pra ir aí Isso é verdade Eles tão dando a volta, cara Não era pra eles darem a volta Aproveita que aqui tá aberto Entra aí Pega esse arqueiro que tá aqui na porta É, mas acabou com a nossa invasão aqui Ah, você tirou os arqueiros dele Era o maior problema que a gente tinha A gente acabou de pegar o outro arqueiro do outro lado Boa noite É, o problema na verdade São as cavalarias agora, né Aí é com os monstros Não desce as infantarias que estão na muralha Pra brigar ali embaixo E traz elas pro lado que a gente tá atacando agora Por cima da muralha Você pode ir trazendo elas por cima Clicando pra elas ficarem encostadas nas toias, por exemplo Mas levar elas pra onde você diz? Aqui, por exemplo A gente tá atacando com os monstros Roubado isso, né Nem tanto, porque é meio bugado Cuidado que tem um esquema de escravo Porque ele tá pegando a rota Descendo pela muralha Tem que dar uns pouquinhos Esse ogro redor voltou Você pode mandar ele por lá também Ajuda aqui na... Onde tá os cachorros aqui mais pra cima Que o seu herói, por favor Que tem o general deles Onde? Aqui, ó Acho que o seu herói que segue batendo o general deles Tentei matar os projetos aí, mas não deu tempo Cara, eles tão indo por baixo, cara Pelo menos eles tiraram a maior parte das unidades que estavam ali Então eu tô mais seguro de você descer O que se ia acontecer Cara, acho que dá pra descer com o meu herói ali O Yoh, combada Agora dá Já tá desse lado, pode descer Esse herói deles tá caçando meus lobinhos aqui Vou voltar eles Tentando pegar os arqueiros aqui Ah, aglomerou todos esses monstros junto, velho Aí já era Não tem o que o cara fazer E aí, o Juan, o Juan, beleza? O Juan, desculpa Cuidado, tem um escorpião indo sozinho ali pela direita Aqui, ó Aham Larga o meu lugar, o Erói Caramba, os caras botaram aqui Eles pegarem os cavalinhos aqui, sabe? É ameaça fraco pra eles? Uhum Ah, então de boa Foda, é o Weiwei Deixa o seu herói sem ser o trote Do lado dos monstros que tá lutando no meio ali também Que é bom que ele cura, lembra? Aham É, eu tô tentando fazer eles lutarem aqui Mas os caras são muito rápidos É, só cavalar Você viu que a... Não sei se é aquela... Winged Husser, Husser, sei lá como é que fala Aham Aquele Slave tem isso aqui Tem uma cavalaria que tem aquelas asas gigantes atrás Da Polônia Eu odeio quando o meu personagem não anda, velho Eu ajudei 57 cachorras com os cavalariados que você tava brigando Jogou, tipo... Olá, Brigadeiro é aqui com os bichão, com os escorpiãozão, ó O escorpião é da hora, velho Tem uns arqueiros ali, tá indo lá pegar Tem mais invocação de lobo ou de rato ou alguma coisa? De boa A vó voltou uma unidade aqui no fundo, ó Acho que ela vai tomar um atropelo Do outro lado que a gente tava atacando Aham O herói do cara tá fugindo já Eu acho que eles desistiram Sim É, foi o take 2, né, cara O take 2 aí sempre funciona Agora tá valendo Eles já tão calejados, já sabem como que funciona Já sabem as rotas de acesso e tal, né O take 1 que deu uma bugadinha Que sucesso aí Os monstros nem se machucam muito dessa vez É, fala pra primeira vez que a gente tentou invadir Você perdeu só um esquema escravo Cara, aqui pegaria ocupar, né Não tem muito o que fazer É, é uma região boa pra ocupar Mas se a pilhagem der bastante dinheiro Se estiver precisando Eu não tô precisando de dinheiro Quer dizer Quero morrer em batalha Forte Allstruck Nossa, velho Eu não posso construir nada aqui Deixa eu construir só de início aqui Crescimento Porque essa região vai demorar um milhão de anos Cara, e aqui embaixo Você acha que não dá pra atacar mesmo aqui? Não dá Porque você não vai ter monstros pra segurar a galera Os ratos gigantes aí Eles são gigantes Só pro tamanho de um rato normal Não é que eles realmente são gigantes Mas agora eu posso sitiar eles Você pode o que? Sitiar Ah não, tem presença militar do lado É, a presença militar é a que tá aí na sua frente No caso Então É que é a sociedade de Volksgrad Que você não vai alcançar agora O alcance Uhum Uhum Não Não Se eu alcançasse ali Dá pra pegar Mas essa aqui Você não vai conseguir Porque precisa de arite Você pode segurar o cerco Pra ver se eles ficam quietinhos E evitar deles recrutar mais coisas E depois voltar com o trote E ajudar no cerco No próximo turno Vamos cercar eles Vamos tentar fazer Porque qualquer coisa que vocês atacaram É só recuar Não tem segredo Nossa Realmente eles vão Eles não vão deixar o cerco Ficar muito tudo Tá muito ruim pra mim Então Mas pelo menos Isso atrapalha Eles de recrutar mais coisa Nesse turno Uhum Acho que você consegue pegar Escaven escravo ali no trote Pra recuperar o que você perdeu E aí no próximo turno Você vai em marcha com ele E ataca com os dois juntos Eu perdi uma unidade só Olha aí A facção de Eringrade Te odeia com paixão Vem Qual? A Eringrade Qual da cidade da província Que você pegou agora? Ah Eles são Amiguinhos meus Tô vendo Menos 92 Relaxa Vou pedir um PNA aqui É A Eringrade tá dando 600 Marenburg tá dando mais Tá dando 1500 Pra fazer laboratório Uhum E ele vai levar lá Bom Então é isso Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Só pra colocar Não Não Fechou Fechou Desculpa a demora do noob aí Oxe Eu acho Não tem pressa não Mano Deixa eu puxar a drez aqui Só que sem timer Pô Joga o chag drez Então Só que aí Não tem aquele relógio Do timer Não precisa ter pressa Pode ser ainda que Já que você cercou A cidade deles aí Pegou E destruiu um exército Os guerreiros Fímeres do outro lado Que tão em guerra com eles Podem atacar Voxquerade também Aham Eu pensei nisso Mas eu acho que eles vão tentar Romper o cerco Tem que tentar na verdade É Chegou um exército junto Você viu Ah mas você não tá em guerra com o Slave Ainda não Ah é tudo a mesma coisa Essas bandeiras Felizmente não é a mesma coisa Eles não estão mortos Eles estão em guerra Os dois Não não É a mesma cultura Mas eles não estão em guerra não É Tiraram aqui Só um Coal da hora Finge que nada aconteceu Não nada aconteceu ali mesmo Faz ACM Para os escudos verdes Verdade eu esqueci Eu tenho que repor o meu exército Que agora Que a situação está tensa e dramática E tem que esperar mais dois turnos Para poder melhorar minha cidade Tá precisando de dinheiro? Não Deixa eu ver se alguém gosta de mim Aqui Vagamundos Você está aqui para negociar Ou para poder melhorar minha cidade Atuals não E vocês Quer fazer um comércio não? Ajuda aí Pô Comercinho da hora Caraca Eu ofereci 2700 por um comércio O cara não quis Porra Caraca Ganancioso Até o limite Vai ter que esperar dois turnos Melhorar minha cidade aqui Então Por enquanto Não posso fazer nada Faça aparecer mais algum tesouro Aqui em volta É tu Ué Teve mais uma busca emitida Que ele trouxe um senhor E alguém Levante de bandeiras Ah Isso aí não é busca É só uma missão normal Mas você vai liberar uma daqui a pouco Eles não aceitam Os um Tá Deixa eu ver o que eu vou fazer Aqui para tentar jogar mais rapidinho Essas atraiadas aqui A gente precisa Puta Eu preciso Vale mais a pena Eu mandar embora Esses escravos Do que ficar Não Porque eles tem Bastante potencialização Cara Eu vou Andar aqui 50% Começar a chegar perto de Praga Se você quiser ir em marcha Até lá E cercar Eu acho que isso fica de boa Mas cercar com outro exército Assim Calma aí É que a gente vai ter que rezar Para o Kislev não declarar ganho em você Enquanto você faz isso Porque eles tem um full stack aí Que você está vendo aí A rainha de Kislev É, eu não sei porquê Mas eles não aceitam um PNA comigo É porque eles te odeiam pra caralho Eu vou andar só um pouco aqui Vou acampar Cabala, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Cabala Cabala Fica cercando de novo Com esse meu exército Só de esquema É, é só para eles pararem de recrutar a unidade Boa Esse aí é o outro Escolhido Eterno Não, o Belacor nunca foi um Escolhido Eterno Ele serve o Escolhido Eterno Beleza Só deixa eu ver aqui os Cara, eu fico meio perdido no mapa O que procuras? Tá tudo produzindo coisas Tudo produzindo coisas Eu acho que eu vou ter que refutar um herói daqui a pouco Herói não Senhor Mais um senhor Acho que é só mudar as unidades aí Que você tem no exército Esse escorpião acho que você pode jogar no exército secundário Pra ele ter um monstro Que ele tá sem nenhum E você pega... Você consegue recrutar as aberrações já? Tá liberado? Não, ainda não Precisa do que pra liberar? Deixa eu ver aqui Se eu consigo Cabala E aí cara Obrigadão pelo follow Seja bem-vindo Balau Eu consigo Não consigo recrutar nada Em lugar nenhum Acredita? Lá na outra província Eu não tenho nenhuma Nenhuma construção de recrutar Não, mas ali não é fossa infernal Porque você tem aquela construção Ali do... Reserva de Procriação Ali fala Desbloqueio recrutamento De aberrações Tem algum requisito Que fala nela Pra eu recrutar Ali que você consegue ver Precisa ter nível 3 Nível 3? É E tá nível 2 ainda Poxa, mas no nível 2 Você falou que desbloqueia o recrutamento E precisa do nível 3? Ó Aqui Eu posso recrutar o que? Lobos, ratos Ah não Essas aberrações normais Só aquelas lá que eu pedi Que eu falei pra vocês São boas Aberrações De anti-rates E Usos de escorpiões Tá ligado? Ah então É bom você pegar então Esse exército do trote Passa o escorpião depois Pro exército secundário Pra ele ficar sem Com o monstro Ter como atacar de uma vez só E aí você pode trocar Um desses lobos aí E mais um Skaving Scrave Provavelmente Por duas aberrações Talvez Porque você já consegue Invocar lobo com o seu herói Porque você pegou só o O lobo Normal Lobisrato Você pode também pegar depois O que invoca com o veneno Aí você vai ter duas invocações De lobo E invocação de ogro roedor Entendi O de veneno é bom? Eu não uso muito É bom É bom porque ele dá penalidade Nos status do inimigo Mesmo que ele não mate muito Ele ajuda E lobo tem uma unidade boa De perseguição Independente Entendi Se você quiser ir pro outro jogo É só falar Porque se depender de mim Eu fico aqui Não Capaz Vamos Vamos embora Depender de mim É live toda de Warhammer Sem problema Mas vamos então Jogar até cansar Tem certeza das suas palavras Depois disso? Claro que sim Jogar até eu cansar de Warhammer Não Até você cansar Já é uma coisa Um pouco mais Eu vou Eu terminar lives Mais ou menos Todos os dias Meia noite E uma hora Mais ou menos Até lá Bora Vai conseguir se mover? Então né Minha ordem pública Está num total de Menos 3 Falta corrupção Menos 4 A corrupção está subindo Bastante até sem eu Estar presente Minha ordem pública Eu tenho quantos turnos? 8 Até a rebelião Demoro 4 Para melhorar na cidade Preciso de um total De 5 turnos Até terminar tudo E aí talvez Tenha uma guarnição decente Para me defender Dá para arriscar Dá para arriscar Deixa eu ver Para onde que eu vou Agora Decide para onde que vai Pois é Tem a facção de Norska Que está atacando A costa da Bretonha Ali Que provavelmente Tem uma galera Protegendo É A força deles Está meio a meio Então vou lá Fazer uma visitinha Então vou lá Eu vou lá Então vou lá Então vou lá Prometo que eu não ataco Marenburg Já que eu vou lá Só fazer um laboratório Beleza Quando chegar Meu bicho lá É, vai demorar um bocadinho Eu não sei nem onde é que está Meu bicho Para ser bem sincero Ele está Do lado de Jeringradi Mais para a esquerda Vai lá Tá Salvando Silins Que dia Feitores percebem Que os scaven escravos Têm sido menos produtivos Uma investigação Revela que eles Estavam evitando Certos atalhos Por conta de barulhos Sinistros Vindo das profundezas O seu senhor É enviado para Averiguar a situação E retorna com notícias Sobre um laboratório Abandonado Onde havia um único Artefato Uma caixa Produzindo sons Deveras Perturbadores Primeiro a ver Essa caixa Essa caixa é legal Ela dá Causar medo Desbloqueia Causar pavor Só que Lealdade menos 5 Investigar a caixa Me dá pesquisa Mais 50% Acho que é o mais Sensato A se fazer Repartir os lucros Talvez seja melhor Lealdade mais 2 Tesouro 3 Três mil Três mil Isso É Eu sempre sou a favor De lealdade Mas aí é com você Destruir o demônio Ordem pública Mais 2 Em todas as províncias Muito bom Isso aí Por 10 turnos É que aqui O problema é que aqui Eu não consigo ver Quanto que está A lealdade dele A lealdade dele Está 9 Eu consigo ver Está no máximo Não está? No máximo é 10 Ah cara Eu acho que eu vou investir Essa caixa Para ganhar Pesquisa Eu gosto de pesquisa 4 ainda Se você lutar Ganhar batalha com ele Dá para sobreviver Então Mais ordem pública Mais 2 Minha ordem pública Como é que está aí? Em Krakadraki Está mais 2 Fossa está menos 3 E Forte Ostrosk Menos 4 É Destruir o demônio Ganhar mais 2 Ordem pública Dá 20 Ordem pública Durante o tempo Muito bom Vamos destruir o demônio Que isso Cara Está me destruindo Cara Ele era um Outro tipo de demônio Eu te mandei um presente Você me destrói Me perdoa Cara Você me mandou Uma caixinha Eu não gostei da caixinha A caixinha é um brinde Um presentinho Ah cara Me perdoa Você abre e perde sua alma Só isso Eu vou conseguir atacar Krak Quer dizer Prague Agora Eu alcanço Alcanço Vou atacar Ataca aí Quanto menos inimigo Pra você Melhor O que é que eu faço Pra deixar essa tropa Mais próxima Aí A pessoa se ataca Catarina Sem querer É Daí não dá Aí azedou Vou salvar Aqui Isso aí vai ser mais fácil A conversão está bem menor Está salvou O que aconteceu Ixi Salvou aqui Está salvando Não Controlar exércitos Dos grandes E controle da índia De tudo esse negocinho Não Isso aqui Eu posso te dar exército Desses casos Esse você pode Oi Esse aí você pode É que aquela área de busca Aí não dá Beleza Gravar batalha Ai Está muito mais fácil Esse Tem nem arqueiro Tem três Ah tem cinco Ah sim Parece uma cidade Mais vampiro Caveira Caveira pra todo lado Você Vai comandar o exército inteiro Ou não? Vou deixar o outro inteiro Pra mim Tá então Vou fazer o seguinte Vou colocar todos aqui No um Eu vou invadir pela direita Você invade pela esquerda Só que você não tem ogro Eu vou nascer na esquerda Mas só você ataca pela direita Então Então Eu falei o contrário? Falou Eu ataco pela esquerda Você ataca pela direita Você anda tudo por esse mato Aqui ó Olha o plano pessoal Vou deixar Eu deixo aqui ó E ele vai fazer tudo isso aqui ó É uma corrida de fato Eu acho que é um bom plano Vamos ver se está certo Vamos embora Então iniciar Imagina e clica sem querer O bobão Alegre Posso só fazer uma anotação No seu plano? Sim Tenta não ativar as três torres Aí isso Desse jeito aí É que você está mega espalhado Ah não É que eu vou É que eu estou organizando aqui ainda Eu sou meio Demoradinho Pra organizar as bagarras Sem pressa Vamos aí pra isso Esse herói é muito bonito Quer dizer Ele é horrível Mas ele é bonito Tá eu vou Colocar esses um aqui Essa praga Eu vou colocar No dois junto com eles E eu vou iniciar aqui tá Bele E foi A voz dele é alta pra caramba A droga desse herói Ele fala com Parece o Bane do filme do Batman Lovle, Lovle, voz Alto pra caramba Falando dentro do capacete Pode ir jogando tudo pra mim aí Que tá chegando Obrigado E aí Para de enxergar As unidades Tipo Para jogar em co-op Né Senão é aquilo que você falou É meio Meio chatão Você vê só o cara Se divertindo Daí Não consegue sair da tua Tem outro modo de campanha Multiplayer Que é o O versus Aí você joga contra a pessoa No caso E lá você Por exemplo Você vai atacar Essa cidade de Praga Aqui Eu posso controlar A guarnição E lutar contra você Toda facção que você atacar E vice-versa Só que eu acho um saco Eu acho que é divertido Para você É ruim O cara vai querer lutar Toda batalha Tá ligado Você vai Não sei o que Vou querer te atrapalhar 24 horas Eu acho mais legal Que o auto É o que você falou Tipo Você Você joga para se divertir Não para o time Exato É Assim não Não é que é legal A ideia Mas Eu ia achar um saco Toda hora Vou ter que lutar Porque o cara quer defender Tipo 99% de chance De ganhar Olha os arqueiros deles correndo Aqui Falta um ratinho gigante Ali Obrigado Você viu os ratinhos Olha os bonitinhos Já vejo Cadê o rato Larrapita Ah, eles não são feios Eles só são meio Ratinho normal Comparado com o resto Comparado com os outros Ratinho E aí, conta aí Ah, estamos daquele jeito Daquele jeito Bom ou daquele jeito Ruim Ah, daquele jeito Ah, daquele jeito Ah, o cara não quer falar Eu tô Tentando invadir eles Aqui por cima Tentando mandar aqui Uns Uns demoninhos lá pra baixo Mas não tô conseguindo Alvo invadir eles Ali Ah, eu não tô conseguindo Alvo invadido Aqui Nossa, eu mandei o meu maluco lá pra baixo Olá, guerreiros gospodaros Eu cheguei Eles estavam indo no portal A gente manda uma galera pra segurar os arqueiros dele. Todos morrem! Bom, bom, bom! Esse arzinho que eu jogo aqui não serve palhufas nenhuma, cara. Aqui a versão dele sem ser super lançada não é tão forte, mas ele é muito bom quando ele ser super lança com o mago. Que dá dano perfurante. Porra, dano perfurante, né? Uhum. Os caras vão acabando primeiro aqui com os arqueiros. Tá vendo? Tá correndo pro meio com as unidades depois que você limpar um pouco aí. Vou encher o saco eles com essas ameaças vindo das terras aqui. Eu falando o nome das habilidades é a melhor coisa, né? Essas ameaças vindo das terras aqui. Não tá errada, elas vêm da terra. Sim. Tá, tô jogando os King Scrave aí pra segurar os arqueiros dele tirando seus monstros. Beleza. Arqueiros, citing... block oswindos. Explosivo! Caraca eu vou descer. E vou descer com esses exército aqui, hein? P настроirão! Pucha tirando-se. Quem vai à noite! Os Você é seu mestre assassinato! Lá, os Janssen! Um revo de batalha! Nossa, os bombardeiros estão acabando! Isso está sendo seu mestre! Eu estou com os arqueiros aqui, mas está meio difícil com as unidades aqui. Tentando chegar neles. Olha isso aqui. Você vai ficar atrás aí? Minha ratalhada segurando eles e eu estou vindo por trás aqui agora. Aí lançou a play, hein? Se não for para lançar a play, eu não lanço a play, né cara? Depois dessa, subiu no meu conceito. Se não for para jogar bem e dar orgulho para o cara, nem joga. Coloquei até a visão cinemática aqui para ver o seu flanqueamento. Ah, eu vou ter muito ergo. Boa noite, Natan. Tudo bem, cara? Eita, quanto rato. É, cara. Você vê que não pode mexer com os ratos. Pesticida, imagina. Pesticida? Sei lá. Oi? O que mata ratos? Raticida. Sim. Raticida, isso. Nada está acontecendo. Cara, até eu... nem eu acreditei nisso aqui que eu fiz, cara. Tá errado. Não fui eu, certeza. Cuidado com... Os lobos seus que estão lutando no meio. Sempre deixa eles atacando por trás. Se eles ficarem pela frente, eles vão perder muita vida. Os lobinhos? É, tem os lobos brigando com seus jogadores. Não tem? Tem. Tem. Tem um raio aqui no meio de todo mundo e vazar. Puta, acertou todos os meus amigos. Mas acho que não acerta os amigos, né? Acerta. Se tem alguma coisa que Skaven é perito é se matar, mano. Nossa. Tá. Perdi a batalha por causa dos ativos. Uma gíria? Esse é o clã da bomba atômica? Acho que não. Esse é o clã dos monstros. Esse é o clã dos monstros. Pra que bomba atômica se pode produzir monstros, cara? Procure a batalha por causa dos monstros, cara. Bom, como você pode imaginar, meus skin escravos não lutaram muito bem na muralha. Mas eles estão ganhando bastante. Cuidado-nos, Hordwack! Escreva-se no castelo Brack! E começa a contagem regressiva pra eles perderem a batalha se eles não conquistarem o meio. Nossa, o jogo tá até travando aqui. Ah, é normal. É muito rato, velho. Tem 3.800 só do nosso lado, velho. Eu falei, meu sonho é rodar Warhammer numa batalha de 10.000 a 60 fps. É impossível. Merda, Jesus. Eu nem vou mandar minha ratalhada na muralha ali. Os skin escravos precisam ver. Nossa, olha onde é que tá o meu cara aqui, que eu não tô usando. Quem? Nossa, não, 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 não. Seu herói? Não, 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 não. Seu herói aqui atrás? Não. Que herói. Nossa. Finge que ninguém viu. Não, eu fiz uma coisa tão boa aqui e caguei depois, cara. Normalmente é assim mesmo. Essa aqui é a nova DLC, eu não joguei com eles ainda, só com os Elfs da Floresta. E eu não joguei com os Elfs da Floresta ainda, só com eles. Nunca vi o Elf do Elf, né cara. Eu não sei lá, cara.. Ninguém acredita em um Elf Vamos, Rataiada! Metade pra cá, metade pra cá com os caras Estudos com o ventaja Parece que está em uma zona Tanto cachorro CACHORRO?! Estou tentando passar com a minha troca, mas não estou conseguindo A Cavalaria da Polônia A Vida! A CIDADE! A CIDADE! O MADO! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! É POUCO RATO NEM! Tem até rato meio perdido aqui atrás tentando passar a muralha Ainda Os Escaven Escravo É MUCHO RATO Nossa, ficou um monte de cara deles na muralha Sim, velho, Eu estava brigando com os Escaven Escravo A escorreram . . . . . . . Seu inimigo está ferido! Seu inimigo está acabando com você! Aonde? Está fugindo aqui agora Ah, sim Acabou Acabou-se o que era doce Foi, porra É fácil o outro, velho Agora só tem uma cidade minúscula pra você pegar Tá, eu vou... Consigo colocar ela nível 2 pra aqui pelo menos Ha ha, influência! A poder doiseronado! Sua chuva! Décima terceira trama Qual que é esse rito que eu esqueci? Fala da pedra do clã No começo do turno tem Senhores tem chance de ganhar 2 lealdade Chances de sucesso de ações de heróis mais 13% Chances de sucesso de ações de heróis nemigos menos 13% Habilidade Exército Piedra do clã Mofoso Todos os exércitos Eu acho que ele é em grave atacar primeiro Mas ela tá saqueando E ela veio saquear a praga Nem saquear você Então tem essa Essa parada aí Tem um marco bom aí que dá dinheiro Você já tem ele construído Eu posso ter produção de temperos Tem um marco bom Aqui eu tô fazendo Posso colocar ratanhada com lanças Nossa eu preciso organizar aqui São tudo mini-regiões Eu preciso organizar Como é que eu vou construir as coisas depois Focar em Fosso Infernal Pra recrutamento é a melhor coisa Porque tem bastante espaço Pode botar tudo ali Já tem bastante monstro pra recrutar ali também Então fechou O resto foca em Guarnição e dinheiro Desculpa O resto você pode focar em Guarnição e dinheiro Nossa Eu preciso acampar desse cara aqui Tá meio osso Deixa eu andar cinquenta aqui Agora ele já andou um pouquinho Andar um pentelesmo Olha ali os cara ali Olha só Beleza Aqui não tem nada pra construir Fosso Infernal O problema do Fosso Infernal Que você colocou Que você colocou ali Que você colocou ali no Forte Ostrowski Que é o viveiro de ratinha Da vinte crescimento É eu preciso colocar na região Na região eu acho que já tem Já tenho na região Diplomacia com as FAQ Mas aí os Anjo não jogam nunca mais Que isso Que isso Que isso cara Vamos tentar fazer umas diplomacias Essa tropa aqui não precisa Acordo comercial não aceita Então Esses caras aqui não gostam muito de mim né Qual deles? O do Eringrad Não Menos noventa e seis Tá, talvez esses caras daqui aceitem alguma Ou acordo comercial Rejeitaram Maldito sejam Você tem visão dos Orcs que ficam aqui? Não sei se você tem Aceitaram PNA com os errantes de vagamundos? Você é que é acostumado a esperar a diplomacia? Como assim Matheus? Do lado de Kislevy na montanha ali tem uns Orcs Você tem visão deles? Esqueci o nome da facção É bom fazer amizade com eles também Tem que Ostermark só, não pra direita Beleza, só isso que dá pra fazer Por enquanto Passa sim Essa parte da mutação você upa em um Ou serve pra todos? Você upa em um Natan E tem algumas Algumas mutações que você faz Que Por exemplo Uma decisão que eu fiz Há um tempo atrás Eu gastei três mil de dinheiro E todos os Skating Escravos que eu recrutava Eles vinham com Eles poderiam né Eles vinham com pelo menos De uma a cinco mutações se não me engano Mas eu não recrutei nenhum depois Então acho que eu acabei perdendo Mas eu gastei três mil de dinheiro É importante que você é rico então não tem problema É, eu sou um rato rico né Um rato com vestes de ouro Sim E queijo É, acho que o trote come coisas mais peculiares do que queijo Mas tudo bem Ah, mas é que queijo Essas coisas peculiares todo mundo come né Queijo Você já viu um Você vai lá devorar o que? Você vai devorar quando tem a opção de devorar queijo Ou devorar os corpos? Ele comeria os dois Faz sentido Refutado Não, o cara foi refutado Não tem nem o que falar Corte do Senhor do Escuro Muitos demônios poderosos estão presos a Bela Cor E irão segui-lo na batalha Até contra os seus próprios mestres Ok Buffei meus demônios vermelhos Agora eu posso melhorar minha cidade finalmente Eu tenho um vermelho forte cara Vai dar um 3 Olá Baretônia, tudo bem? Estou chegando Só vim ver o que está acontecendo aqui Você está recuperando vida no mar? No mar, porque essa região aqui ela é compartilhada Se for compartilhada você dá uma reposição Mal menos Se você tiver toda a região marítima que é definida por essas linhas aqui ó Aqui em cima, aqui, aqui e até aqui embaixo Eu não estou em guerra com nenhuma facção que está nesse mar Então fica compartilhada Se você tiver todas as regiões Aí vira uma região controlada Aí você repõe muito mais Entendi Ô Nathan, é mod sim A gente está jogando multiplayer Acabei de jogar no chat aí O Zangjão que está jogando comigo Eu lancei aí no chat o multitwitch Você consegue abrir os dois ao mesmo tempo Ele está fazendo live lá também e eu aqui E é mod sim Como é que é um compilado de mods que você fala? É, eu fiz uma coletânea de uns 50 mods aí que a gente está usando Exato Abri aqui, beleza Nathan, brigadão por abrir aí Eu não tinha mandado, eu tinha esquecido, velho Quem puder aí no chat, pessoal, mandar, eu agradeço Falar um alô lá para ele A Meg até me lembrou aqui que na campanha do Vortex Nessa última DLC Ele cozinha a Rainha da Floresta Esse trote aí Sério, cara Sim Ele era casado e tudo, velho Porra, o cara é meio bravo É horrível a foto, velho Enfim, velho É, por que o meu... O meu engenheiro não foi? É, por que o meu... O meu engenheiro não foi? Talvez esse ele não foi? Ah! E aí, Nathan? Beleza? Cara... Termina de matar a Praia primeiro. Eu também tô sofrendo com isso. Tá, eu não alcanço com você, eu alcanço com os dois, velho. Eu vou te chegar com esse daqui próximo. E agora tá com esse daqui... Ó, tem outro exército ali em cima, acampando. Agora você encontrou os orcs que eu falei, ó. Chocalhoços. Chocalhoços. Não apareceu aqui pra mim ainda. Aqui dá pra dar automático, eu acho, hein. Quase 90%. Aí é de boa. Vou dar um automático aqui. Beleza. Vocês aí que tem heróis sobrando? No momento eu não tenho nenhum herói, mano. Eu só tenho o Belacor. Ainda não liberei pra recrutar heróis. Provincia é garantida. Eu vou colocar crescimento aqui que a gente tá sofrendo muito com o estado desse crescimento. Já vou colocar... Opa, aqui tem mais um marco, cara. Vodka Resource Production. Ó. Uma vodka. Vai ser uns ratos loucos bêbados. Uns ratos bebaço, velho. Slav e ratos. Let's drink my Skaven Friend. Mas que é tipo isso. Mas eu vou fazer cabana de alinhadores antes. Ganhar dinheiro, né. Ganhar dinheiro, né. Ganhar dinheiro. Experimente! O que que você acha, Jutsang? Ganhar dinheiro ou vodka? A vodka não dá dinheiro? Não. Dá, né. Ele é recurso. Mas eu posso fazer nem ali. Os bônus desse... Desse marco da vodka. Eu não lembro. Oi? Além da vodka. O que que dá o negócio aí? Ahn... Ó. Além da vodka... Caceta de agulha. Cadê o bagulho? Puta, eu cancelei o bagulho errado. Eu não lembro o que que eu tava conseguindo aqui, velho. Em Prague? Em... Prague. Não era a ordem pública, sei lá. Era a Crescimento, né. Eu acho. Tá. Ele me dá aqui. Este mark vai me dar depois. Alcança o movimento em campanha menos 25 pra exército inimigo. Menos 20% pra inimigos na região. Na região adjacente. Isso é interessante. É. Muito bom. Patrulheiro mais 115% linha de visão na campanha. Todos os exércitos nesta região e nas adjacentes. Caramba! É. Aqui eu vou fazer, na verdade, a lenha e depois quando eu puder eu faço esse marco. Que eu não posso fazer agora. Ahn... Eu acho que eles só tem mais essa unidade daqui, né. Eu acabei com eles, certo? É. Agora que eles estão sem cidade eles vão se matar em Volksgrad. Ahn... Então eu nem vou pra cima. Eu ia pra cima, eu vou voltar então. Mas calma, você vai voltar com quem? Tem que deixar alguém dentro da cidade, senão eles vão ocupar. Não, eu vou deixar Volksgrad aqui. É o trote em Volksgrad. E eu preciso voltar com outra tropa pra... Eu preciso organizar essa minha tropa, na verdade. Eu tô com muito esquivinho escravo aqui. Realmente. Acabei de aglutinar, liberei dois espaços. E eu vou fazer o que você falou. Eu vou tentar organizar isso daqui agora. Eu tô com muito escravo e eu vou chutando os outros, né. É... Vou mandar os dois escorpiões pra baixo. Vou mandar... Ahn... Pior que eu tenho que mandar um monte de cara embora aqui. Troca com um esquivinho escravo normal ali, ó. Troca com um esquivinho escravo normal ali, ó. Não, pera. Você vai trocar os escorpiões, né? O que quer fazer? Eu vou passar o escorpião pro Slicing. É, ele tem dois espaços. Nem precisa trocar nada, né. Mas eu queria mandar mais... Eu queria deixar uns ogros neles também. Troca! Ah, sim. Tá com quatro ogros. Se bem que o ogros é muito bom, né. É, mas você vai poder invocar o ogros no campo de batalha também, né. Então não é uma coisa que faz tanta falta, assim. Não, no Slicing eu não tenho ogros. É, eu digo do trote mesmo, pra você trocar. Uhum. Eu vou trocar aqui, vou colocar dois ogros. Você vai liberar um negócio na árvore dele, que você pode aumentar em mais um essa invocação dele. Então você vai poder invocar dois. É. Eu vou puxar dois esquivinho escravos que eu vou chutar eles, pra depois... Contratar, eu acho que umas... Umas tropas melhores na... Tá, vou chutar esses três. E eu vou colocar mais um ogro pra lá. Ele vai ficar com ogro, rato gigante, escorpião, monte de esquiva escravo e Vral. Fechou. E agora eu vou passar o turno. Por que Alexandre, Matheus? O nome do herói, não entendi. Ele quer colocar aqui Alexandre. Ele conhece algum Alexandre? Não. Oxi. O que que tem a ver Alexandre com os... Com o Belacor, velho? O que que... Isso é nome de Guerreiro do Caos? Alexandre? É. Não é nome de Guerreiro do Caos. Nossa, velho. Como tá sobrando dinheiro, Zang? É por causa daqueles mods que você colocou aqui. O... Seu dinheiro aí, no caso? É. É, você jogava assim um mod que aumenta... É, quando você joga no jogo base, né? Quanto mais você aumenta a dificuldade, tem um negócio chamado linha de suprimento que aparece lá em cima. A cada senhor novo que você recruta, o segundo exército aumenta 15% da manutenção do anterior. Tipo, um esquema escravo que valia 10, sei lá, começa a valer 50, por exemplo. Uh... Então, isso aí tira isso. Que é muito bonito, né? A máquina poder recrutar 37 milhões de exércitos e você tem que ficar chupando o dedo. Pois é, cara. Eu não ligo o que ela atrapassa, mas tem coisa que não dá pra deixar, velho. Sim. Ah, aqui eu vou pegar só alimento e liderança aqui mesmo, que nem compensa. Aí... Prefiro ganhar dois alimento e liderança do que... Destruir o Prague. Sabe o que foi?" Raimundo! Ufa, tá? Doberta! Bilba, Blancas! Né! Na verdade, inolida! Porque nemace, porém... O que você fez? Não! É que você fez isso! Não! Não! Eu tô ouvindo uma essa guerra aí. Vou te arrastar pra esta guerra, não, tá? Eu acho que você vai morrer! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Não, tô usando a banda. Vá, vá, vá! Tão tuas composto. Vá, vá! Vá, vá! Vá. Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! 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 O Zang aí, Nathan, ele manja muito bem do jogo, cara. Você que curte esse jogo aqui, provavelmente no canal dele você vai ver muito, muito, muito mod bom, diferente. Tem umas dezenas de campanhas prontas no YouTube já desse jogo aqui, velho. É verdade, hein, pessoal. Quem quiser apoiar lá o Zang no YouTube, entra ali no Multitweet. Acho que o Gromlin consegue mandar ali, né? Gromlin, faz isso, por favor, manda lá no... Ah, manda no chat aqui, Gromlin, por favor. Eu acho que eu tô sem nenhum mod online. É youtube.com.br, é o mesmo nome da Twitch. Ali, ó, o Gromlin já mandou, o Gromlin é engileiro. Se você quiser ficar mais pra esquerda com as suas unidades pra evitar de ativar essa torre aqui, ó, acho bom. Aí a gente ataca só dessa área aqui. Pode colocar seus unidades pra vir aqui, o Guerreiro do Caos. Fazer o quê? Seu Guerreiro do Caos, pode mandar ele vir pra essa parte aqui, ó, da torre. É uma das minhas pela esquerda. Opa. Pronto. Seu Sorcerer. Chaos! Oh! Opa. É uma das minhas pela diretriz. Opa. Opa. Opa! Ele trabalha com as ferramentas que pode usar, inclusive fazer uma animação customizada bem legal até, porque se você prestar atenção nele lutando contra infantaria, tem uma animação que ele voa e dá um mega impacto no chão e voa e todo mundo tá em volta. É isso que conseguiu fazer, pelo menos. Quem sabe no terceiro jogo melhore as ferramentas de mod. E vai ter terceiro jogo mesmo? Vai, tem 2G Warhammer. 2G Warhammer. Eu sei que descobri como botar a animação, é o que eu falei, a do Bellacore que é customizada essa animação dele. Só que ainda tá muito limitado mesmo. Eu acho legal a animação das escadas e tal, mas eu acho muito falha não mostrar que eles estão carregando escadas. É igual a Torre de Circus, eles colocam a força da mente e não tem ninguém atrás e tá todo mundo dentro. Tudo beleza né? O que eu consegui arrumar de falha do jogo eu arrumo pro mod, mas infelizmente isso ai não tem nada. O cara dos Guerreiros do Caos eles são muito fortão. Você mudou a cor deles ou não? É, a cor deles é mais atrelada com a faction que você tá jogando né? Mas tem mod de reskin, de acordo com os 4 deuses do caos. Você consegue encontrar os 4. Que massa velho! Cuidado! Isso isso fica mais aperto. Tô indo pra cima dos arqueiros dele agora, que tá no meio É, eu tô lá embaixo tacando os arqueiros deles com os meus chima debaixo Se você tiver de boa aí, presta atenção no Bela Corga, que tá lá no portão Você vê que tem uma hora que ele voa pra cima e bate no chão A animação dele Deixa ele bater no andar de mais perto aqui Ah, sim Não, não, essa não, ele voa mais alto, calma Não é o pulão? Não, ele dá um mega pulo Ah, então não tá correndo aqui, é difícil, deixa eu bater no cavaleiro ali Quais metros, tipo, quantas unidade tem, será? Vai no cavaleiro lá, meus queridos Os bichinhos não deixam ele passar Pois é, tá um trânsito aqui Tá Pô, vou dormir, boa noite Valeu, valeu o invisible, obrigadão por aparecer aí Aí, agora tá brigando com o cavalo lá Deixa eu bater no cavaleiro ali Deixa eu bater no cavaleiro ali Ah, esconda o chate aí, pessoal Ah, meu filho, bate o voo Eu não pulinho só Bela Corga, por favor, né? Tá com vergonha? Tá com vergonha ali, pular O cavaleiro ali, pode ser caralho ali Pula, pula, agora eu Nossa, não pulou Deixa eu ver onde tem mais uma tarefa aqui Uma tarefa ali Pô, não aguento mais eu estar de férias e esses bichos ficam gritando faculdade Tem uma fala desses filmes que eles falam FACULDADE! Deixa aqui, claro. Aqui é a escada invocada do além, mágica. Mais 10 e você pode virar a verificada da CA. É, o Zang tava falando pra mim hoje, Drombo. Falta 10, 10 ou... Cara, se falta 10 eu perdi um que subiu por hoje, tá errado. Ó, terceira tentativa de fazer ele dar um pulão ali, velho, lado direito. Ah, tô vendo, vendo. Não. Vá lá. Vai, Belacor, caramba. Pula. Pula, cara. Não é esse pulo, voa! Ele tá de sacanagem, velho. Cara, ele não vai pular, velho. Ele vai, eu confio nele, velho. Não vai, cara, ele tá com medo. Aí! Cara, e se eu te falar que eu deixei a câmera no meio nele, ele pulando, eu não consegui ver o pulo inteiro. É verdade, cara. Mas eu vi que ele pula mesmo, de verdade. Ele deve estar com dor no jogo. Eu vou tentar. Olha só a galera que você tá aí no portão pra me ajudar aí com ele, inclusive. Agora que eu já vi ele pulando. Haha, tá. Chega, pessoal, né? Ele olhou pro time dele e falou, pessoal, chega de show aí, agora vem cá. Eu vou matar os bichinhos! Coimbra, Zack! Fale os tênis! A CIDADE NO BRASIL